E o milho safra já começou a ser cultivado no estado do Rio Grande do Sul, assim como a primeira safra também já teve início de cultivo no estado do Paraná. Enquanto isso, no centro do país ainda está em processo de finalização de colheita, o Paraná também finalizando colheita da segunda safra. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de milho, tanto para quem está plantando quanto para quem está colhendo no quadro agroclima. Com condições favoráveis para o início do plantio da safra de verão de milho no Rio Grande do Sul, os produtores já começaram as atividades de plantio. Isso ocorreu porque durante as últimas chuvas a disponibilidade hídrica do solo garantiu melhores condições hídricas no solo para o início do desenvolvimento do milho. Agora, já nas áreas mais centrais do país, entre a região centro-oeste e também o sudeste, o tempo seco vem garantindo pouca disponibilidade hídrica do solo. Isso segue favorecendo principalmente ao andamento da colheita do milho safrinha. No decorrer dos próximos cinco dias, as chuvas agora persistem no Rio Grande do Sul, mas de forma muito fraca e isolada. O tempo seco ainda também deve ocorrer em partes da região centro-oeste, sudeste e também grande parte da região sul. É somente durante a próxima semana que as chuvas ganham força e acabam se espalhando entre a região sul. O volume de chuva é bastante expressivo entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde pode haver até 50 milímetros. Essas instabilidades agora avançam um pouco mais, provocam algumas instabilidades no sul do estado de São Paulo e no sul e no oeste do Mato Grosso do Sul. Agora o tempo ainda deve seguir mais seco e também com falta de chuvas em grande parte do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Somente ao longo da próxima terceira semana é que essas chuvas conseguem avançar um pouco mais entre o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e praticamente toda a faixa leste do sudeste. As chuvas dessa vez se espalham pela região sul também e as pancadas de chuva agora na região sul até pedem um pouco mais de intensidade. O volume não passa de 30 milímetros, mas mesmo assim as chuvas seguem muito significativas. Agora o tempo ainda deve seguir mais seco em grande parte do Mato Grosso, Goiás e também na metade oeste de Minas Gerais até o dia 21 de setembro. Então ao longo das próximas semanas tem previsão de chuva ainda para a região sul. Essas instabilidades ainda garantem boas condições hídricas do solo agora para o início do plantio do milho durante a safra de verão. Agora já nas áreas produtoras de milho safrinha, na região centro-oeste e também no interior do sudeste, essa falta de chuvas ainda segue garantindo boas condições climáticas para o andamento da colheita.